Oh, DJ Chapola Chapola DJ Chapola É o que se não vir, galera Deixa eu deixar o grito aqui Vocês vão gritar, mata no Detroit, hein, vai Puto nunca vai fazer frente com o Freud Mata no Detroit Puto nunca vai fazer frente com o Freud Mata esse cara no Detroit Eu fui depois Sabe o Bonaparte vai perder Hoje em dia eu não tenho medo de você Até porque sinceramente hoje você erra Você vai ver uma mina também representando a serra Ah, eu te mato na linha Hoje não tem medo, então quer dizer que antes você tinha Ah, Bonaparte te amassa Tá falando que não, mas essa foi a sua fala Não, é claro que eu não tinha, é óbvio Se eu já tive medo Só do meu espelho de eu próprio É isso que eu vou te falando pra te constar Se eu tive um medo eu já consegui até enfrentar É sério, o verso A que dá B.O. Se mesmo te dar a olhar no espelho, melhor se arrumar melhor Aí, agora eu vou te dizer Até porque eu vou na corte no rima em questão de lazer Ah, só que eu não tô te entendendo Esse é o mal de quem só olha o que tá por fora Eu nunca olho o que tá dentro É por isso que eu não te escuto Porque você é bonitinho Só que pena não tem nenhum conteúdo Até porque é sério, você é igual uma tábua Eu também sou porque meu coração só tem mágoa Então é sério, por isso que esse é o momento Então na beleza de fora que eu demonstro meu sentimento Vamos pra batalha, família Bora que bora Por nada de quem terminou Quem acha que Bonaparte foi superior Faz barulho Agora Quem discorda e acha que Tinker levou esse round Faz barulho Só pra confirmar Barulho pra Bonaparte Barulho pra Tinker Bora 1 a 0 É isso Vamos que vamos DJ Chapola Bora Chapola, tá brava Solta aqui pra brava Tinker beats Da moral Olha só, olha só É tipo um naval, atirando é bom, 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 bom Daça que atiqueia que não vai ganhar Porque é bom na parte que vem pra amassar Olha só o flor de trio que veio pra encaixar Mano, é sério que agora no beat sem bola Terrorista aqui é o bona virando com o beat, beat do Chapola Só que você não me amassa porque eu não sou papel Infelizmente hoje você não me mata, hoje eu não vou pro céu Só que eu vou te explicando, mano Até porque o meu tiro aqui vai ser terceiro Eu não sou papel porque hoje em dia eu não valorizo dinheiro Você não é papel, só que bona partinha cria também foi correria É porque eu sou tão assassino que até com papel eu te assassinaria Olha só, como é que eu faço isso, mano, por isso vai enviar sedex Que eu vou mandar as pastas do seu corpo para a sua família Porque minha letra eu escrevi no chamex Só que se você quer matar, você vai ter que tentar com outra pessoa Porque a gente tava jogando, joga em fogo Você jogou papel, eu joguei tesoura Isso que eu vou te explicando, mano Só que hoje você não me acerta Até porque se foi por tesoura, papel ou tesoura Peguei, taquei e inocentei uma pedra Sabe qual que é o engraçado? Minha rima e minha resposta te desmonta Você tá falando que você jogou uma tesoura Eu sou um samurai e você é tesoura sem ponta Sério, como é que eu faço isso? Mano, por isso que minha rima que te chama Quando na verdade a letra desgrama Porque eu vou na parte platinha tipo katana Só que não importa, mano Até porque pra MC você não serve A tesoura não serviu Então tudo bem, eu peguei o meu canivete Isso que eu vou te explicando, mano Eu acho que vai contar Até porque não é você que tava falando de tiro Então agora aguenta minha cara Palmas, palmas pra batalha Aí grita com vontade Se não der de novo vai ter que levantar a mão Então vambora Quem acha que Bonaparte levou? Faz barulho! Quem acha que Tinker levou? Faz barulho! Terceiro round Aí namora com todo respeito Faz barulho pra ter o terceiro round É, ninguém assistiu Bota a mãozinha pra cima aí Levanta a mãozinha Vamos passar aquela vibe É assim, ó É chimpinha nessa cultura Todo é homem nessa cultura Grita RIPER! 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 Chimpinha nessa cultura Todo é homem nessa cultura Grita RIPER! 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 Eu nunca tive medo de você Então agora eu explico pra ver se você vai entender Até porque esse medo é uma coisa que não consome Por que você não olha no meu olho e vê se vira homem Eu acho que você vai ter que con... Sama! É sério, você fala pra eu virar homem Isso já virei há muito tempo Desde Melozinho já conhecia as ideias e o tormento Até porque é sério que aqui você é trara Melozinho já sabia responder os outros na batalha Já virou homem, rimou até de manhã Você não virou homem coçando um saco no sofá da sua mãe Acho que você vai explicar, na moral é o que eu te falo Vira homem, então levanta e arruma um trabalho É sério, mano, a rima que sobressai Que eu saiba é você que mora com mamãe e papai Por isso que eu falo que eu tô tranquilão Quem mora na minha casa eu vou na parte e o Peter no busão Amor, e daí? Eu acho que você tem que aprender e melhorar como MC Até porque eu vou te contar Não importa com quem eu moro, porque eu consigo me bancar Te bancar, mano, é sério essa levada Então se banque com o papai te entregando sua mesada Por isso que eu falo, a rima chama Enquanto eu trabalho na barcelaria ele no busão pra levantar cama na semana Aqui, mano, eu te falo Você chegou aqui e mandou a rima até pro cara errado Até porque eu te explico Não é questão de eu não me jango com o meu papai Trabalho e estudo Agora, peraí, vou começar a te respeitar na disciplina O cara errado que eu saiba te querer é uma grina Aê! Por isso a rima te chama Eu não vou te chamar de cara Então prazer, minha mana É isso, rapaziada É, é isso mesmo Bora que bora Por anos que terminou Foi a minha esquerda Bonaparte, mano Quem acha que Bonaparte levou esse round Faz barulho! Pelo contrário Quem acha que Tinker foi melhor Faz barulho! É isso Bonaparte Próxima fase 2, 1